Graças e loucores que venham a todo momento, ao Santíssimo Diviníssimo da Câmara, Amém. Apresente agora Deus os meus pedidos, aquilo que muitas vezes parece ser impossível na tua vida, mas os meus e os meus, Senhor dos senhores, Ele que após o vivo, abriu o mar bebedeiro por tantos milagres e prodígios que diariamente realizam nas nossas vidas. Ele que nunca apagou o filho do Senhor, Ele que neste momento realiza milagres e prodígios na tua vida. Apresente agora aquilo que muitas vezes parece ser impossível, mas fala a Deus que até a morte, querido Senhor, nada, nada é impossível. Apresente agora ao médico dos médicos a tua enfermidade e tenha fé que ela será curada com a honra e glória do nosso Pai que se faz presente através da Eucaristia, através da tua palavra, através do ensinamento dos nossos sacerdotes. Apresente agora a Deus o seu emprego, o seu trabalho. Muitas vezes o desemprego, a perseguição do trabalho nos deixa com muita angústia, com muita raiva. Tire isso do coração. Apresente agora as marcas que você carrega para que Deus te transforme, transforme o teu coração em um coração limpo, um coração puro, um coração que saiba adorar a Deus. Apresente agora a tua família, a tua casa, os problemas do teu lar, que o bom Deus possa aliviar as tuas dores, possa curar toda a enfermidade do teu lar. Apresente agora a Deus os teus filhos, os teus dedos, os frutos do teu matrimônio, que o bom Deus possa iluminar a tua vida matrimonial, os teus filhos, para que eles possam então conseguir ao meu Deus, o que lhes tanto almeja, o que lhes tanto deseja. Apresente agora a Deus, de tudo aquilo que você tem, a motivação que você te teve para chegar aqui até esta tarde, a você que está desolvindo esta oportunidade que você tem para ouvir a nossa rádio, ensinando a fé. Apresente agora a Deus, tudo aquilo que você também alcançou. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você veio passando ao longo da tua vida. E que você se fortaleça, que você possa ser um verdadeiro discípulo missionário, uma discípula missionária do Senhor, anunciando a boa nova a tantas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E este testemunho desta tarde possa também servir de motivação para que você alcance aquela graça que você tanto deseja. Deus nos chama diariamente, cabe a nós uma resposta. Coragem, meu irmão, coragem, meu irmão. Deus nos está de portas abertas, de braços abertos, para nos acolher, para que os milagres, as infinitas bênçãos, possam ser derramadas nas nossas vidas. A Sirene tem uma canção muito linda e, inclusive, é de um CD. E o nome CD é Milagre. E ela vai mostrar para você que a Sirenei Sirenei é uma canção e nós vamos cantar nas próximas cidades. Eu não faço resposta para ele para cantar junto com você. Então, Sirenei, por favor, seja para dar essa canção. Essa canção me apareceu durante o Anísmo, na Donação Santíssima. Todo o prazer que você está ouvindo não é em composição, nem na nossa inscrição que tem sido revelado do mesmo jeito que está em seu cantar. Diante dessa lua se encontra Jesus e o santíssimo Senhor nos arrabeu. Diante dessa lua os raios da vida é de uma bíblia e o santíssimo Senhor na vida e o santíssimo Senhor Diante dessa lua dia se encontra Jesus o santíssimo Samuel e o santíssimo dia diante dessa lua os raios da vida Amém. 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 Misericordioso Jesus, sacramento da comunhão e soro de compaixão. Amém. Misericordioso Jesus, raios da estrela e força, virou-la em cada um de nós. E neste momento de oração, também becemos com todas as pessoas que se encontram nos veículos dos hospitais. Amém. 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 Misericordioso Jesus, Garne. Amém. 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 O Brasil é imposto, é rão, só nunca não se note, a falta de um pagado. O Brasil é imposto, já não se põe, mas 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 não se põe. O Brasil é imposto, já não se põe, mas não se põe, mas não se põe, mas não se põe, mas não se põe. O Brasil é imposto, já não se põe, mas não se põe, mas não se põe, mas não se põe.